Olá, estamos iniciando mais um retrato público. Hoje vamos conversar com o vereador Rudinei Rodrigues, conhecido popularmente por Rudes, um vereador que se elegeu para o primeiro mandato na Câmara de Vereadores nas últimas eleições municipais ocorridas em novembro de 2020. Vereador, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Parlamento Municipal. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo e nos olhando da TV Câmara, 18.2, é isso? Canal Aberto, 18.2. Bom, eu sou Rudes, sou de Itaqui, moro há 20 anos em Santa Maria. É isso. Não, vereador, é exatamente isso, assim, eu queria saber quem é o vereador Rudes, né? O senhor que falou, mencionou agora, o senhor nasceu em Itaqui, o senhor veio com que idade para Santa Maria? O que o senhor, antes de entrar no Parlamento Municipal, como é que era a sua atuação na vida política, na vida profissional, eu queria que o senhor desse um relato de quem é o cidadão Rudinei Rodrigues. Bom, eu sou de Itaqui, como eu falaste, vim com 18 anos para Santa Maria, onde eu resido hoje há 20 anos aqui. Comecei como entregador, vendendo lanches, fui garçom e tive a possibilidade de gerenciar hoje o meu próprio negócio. O senhor é empresário, né? O senhor trabalha já há algum tempo no mundo empresarial, é isso, né? Sim, sou proprietário de uma casa noturna, onde eu emprego 15 funcionários com todos os direitos garantidos, com pessoas LGBTs e trans trabalhando comigo. Por que o apelido Rudes, né, como o senhor é popularmente conhecido? Quando eu tive a possibilidade de ter meu próprio negócio, onde eu coloquei Rudes, um apelido que alguns amigos me chamavam de Rudes, onde eu usei o Rudes para colocar no nome da minha empresa. Vereador, nós conversávamos nos bastidores, né, o senhor relatou que nunca tinha concorrido, né, que foi a primeira vez que o senhor concorreu. O senhor esperava esse resultado, esperava ter sido eleito com uma boa votação? Bom, eu possivelmente, eu acreditava, sim, né, mas também a gente sabia que esses fatores poderiam, às vezes, ser negativos, por eu levantar uma bandeira que era LGBT, quem mais, e por eu lutar pelas minorias e ser dono de uma casa noturna. Vereador, o senhor fala, né, que defende essa bandeira LGBT, a gente pretende tratar dessa questão, né, que eu acho que é um mote importante, mas eu queria antes saber, né, o senhor me relatou que é filiado ao seu partido, ao MDB, há 20 anos, né, o senhor me relatava nos bastidores. O que lhe motivou é entrar para a política institucional, né, entrar para a política, disputar um mandato eletivo, né, e ocupar uma cadeira aqui? O que principalmente lhe motivou? Qual foi a sua principal motivação? Primeira motivação foi a questão da minha irmã, que teve câncer, em 2020, aonde a gente precisou de postos de saúde públicos. Conheci o nosso vereador, do vereador Francisco Harrison, onde ele esteve na Secretaria de Saúde, conheci ele, ele me ajudou muito nesse processo da minha irmã, onde eu percebi que precisava-se de um vereador que estivesse lutando pela saúde, pelas minorias, e também eu não me sentia tão representado por vereadores que ocupavam esse cargo, onde eu decidi colocar meu nome à disposição. Falando na questão das minorias, né, o senhor relatou agora que tem uma relação forte com a questão de gênero, né, LGBTQIA+. Como é que o senhor vê essa representatividade na política hoje, né, por exemplo, de vereadores, deputados que se identifiquem com essa causa, nos executivos também, prefeitos, vice-prefeitos, o senhor acha que existe uma sub-representação dessa classe na política? Acredito. E eu quero me colocar já à disposição para toda essa classe LGBT em Santa Maria, onde eu vou estar sim trabalhando, defendendo, mas eu quero ser um vereador para todos, quero fazer um trabalho com todos, não só levantando a bandeira LGBT, mas sim representar a comunidade de Santa Maria e o povo de Santa Maria. O senhor, né, é empresário de uma casa noturna, falou que, né, emprega, né, que as pessoas LGBT, as pessoas trans, no final de 2019, início de 2020, nós tivemos vários assassinatos, né, de mulheres trans. Como é que o senhor vê essa questão da violência para com esse público, né, o senhor pretende dar uma atenção também com relação a isso? Com certeza. Vamos sim olhar para as meninas trans, que hoje elas trabalham nas ruas, né, muito pouco emprego, vamos tentar fazer que os outros vereadores entendam que precisa-se ter educação, precisa ter segurança para elas, né, e que a gente consiga gerar emprego para as trans em Santa Maria. O senhor falou que no seu, na sua empresa, né, o senhor gera alguns empregos, né, se não me engano, 15, o senhor falou com todos os direitos, né, que o senhor falou. Como é a questão do emprego para esse público aqui em Santa Maria? É difícil conseguir, ainda tem muito preconceito. Como é que o senhor, né, por atuar nesse meio, vê a questão do emprego hoje para esse público, né, LGBT, trans, aqui em Santa Maria? Sim, eu acho que hoje, realmente, tem muitas empresas que não contratam LGBTs, né, e faz falta, sim, algumas empresas aceitarem toda a classe LGBT, porque tem muitos profissionais de graduados, pessoas capacitadas que hoje não têm mercado de trabalho, né, não têm essa questão de oportunidade, entendeu? Eu acho que falta um pouco de oportunidade para essas pessoas. vereador, qual é a sua visão sobre a política? Como o senhor acha que deve ser a política aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? O que o senhor considera, por exemplo, pontos importantes e positivos da política atual e pontos negativos que o senhor acha que podem melhorar? O vereador ou quem defende a legislatura, ela tem que trabalhar com transparência, honestidade e ser um servidor público que pense no povo, que não pense só no seu próprio umbigo, que não esteja por cargo ou que seja só pelo dinheiro público e que sim pense em trabalhar para a cidade crescer, desenvolver e ter melhorias para a comunidade, periferia, a vila e não só pensar no centro. Sim, para todos. O senhor acha que os bairros, por exemplo, de Santa Maria precisam ter uma atenção especial? Com certeza. Muitos bairros, muitas vilas de Santa Maria são esquecidas. andando na minha campanha política, um dos maiores fatores que eu percebi foi que a população ela reclama que são esquecidos, que os vereadores não voltam depois da eleição. Eles só voltam de quatro em quatro anos para pedir voto e não se dão de conta que quem coloca nós aqui dentro para sentar e ocupar uma cadeira é o povo. O senhor pretende e quer que o seu mandato seja um mandato que dialogue mais estreitamente com a sociedade? O senhor pretende isso, estar mais presente nas comunidades durante os quatro anos? Sim, com certeza. Olhar para o povo, trabalhar, ouvir e saber das dificuldades que eles enfrentam dia a dia para sobreviver. Vereador, durante a campanha política, política, vou lhe fazer essa pergunta porque é o seu primeiro mandato. Durante a campanha política, qual foi as principais reivindicações que o senhor ouviu da sociedade? Por exemplo, saneamento básico, saúde, infraestrutura, que foi a principal reivindicação que o senhor ouviu? Bom, essa pergunta eu vou te responder como diz com facilidade. A maioria da população ela dizia assim, Rudes, eu vou votar em ti, mas eu nem quero ouvir o que tu vai fazer porque eu estou cansada, eu estou já calejada de política. eu só quero que tu volte ao nosso bairro, que nós consiga enxergar você aqui de novo, porque se tu não vir, nós não vamos mais votar em ti e fora que nós vamos chutar tua bunda daqui, bem no português. Vereador, o senhor é do bloco de oposição, oposição ao governo municipal, ao poder executivo, como o senhor pretende exercer essa posição, como vai ser a sua oposição aqui no parlamento municipal, oposição ao governo Jorge Pozzobon? Bom, eu quero trabalhar juntamente com os 20 vereadores, comigo da 21, quero aprovar projetos que beneficiem o povo, todos os projetos, independente de ser situação, oposição, que seja bom para a comunidade. Eu vou analisar e vou ver se aquele projeto beneficia a todos. Vereador, com relação às temáticas, o senhor falou muito da questão LGBTQIA+, que é uma pauta que o senhor defende, quais são as principais temáticas que o senhor durante a legislatura de quatro anos quer defender aqui na Câmara de Vereadores? Bom, primeiramente a saúde, educação, cultura e lazer e direitos humanos e cidadania. Eu acho que é importante. O senhor já tem algum projeto em mente assim, que o senhor pense, ó, bai, eu quero fazer um projeto nesse sentido, pontualmente, ou naquele, o senhor já tem alguns projetos em mente? Sim, já estamos dando encaminhamento, o primeiro projeto sairá quinta-feira, onde a gente já vai estar na Tancredo Neves, né, com o gabinete imóvel, onde a gente vai estar com a população escutando, ouvindo, buscando demandas da Tancredo Neves. O senhor vai ter um gabinete imóvel que vai percorrer por todos os bairros da cidade, Todos os bairros da cidade, tipo, duas vezes nas semanas a cada bairro. Vereador, e algum projeto específico que o senhor pretende apresentar aqui na Câmara de Vereadores para essas temáticas? O senhor já tem em vista, já está trabalhando em alguma coisa, se o senhor pudesse dar uma palinha, digamos assim, para o telespectador que nos acompanha? Direito à mulher, aquelas mulheres que sofrem violência doméstica, geração de emprego e renda para elas, que eu acho que é fundamental também. Muitas mulheres, né, que são pai e mãe precisam de um trabalho para sustentar a sua família. Quero trabalhar também, criar esse projeto que é ajudar, trazer cursos preparatórios na periferia para jovens que vivem na vulnerabilidade. Vereador, no final do ano passado nós tivemos um projeto muito polêmico que chegou a ser aprovado aqui na Câmara de Vereadores, o senhor deve ter acompanhado, depois foi vetado pelo prefeito e o veto foi mantido por essa casa que é um projeto da vereadora Lucie Duartes com relação a combater a evasão escolar, principalmente nesse público LGBTQIA+. O senhor acha que é importante para combater o preconceito que esse público ainda sofre em nosso país, caso de violência, é importante ter projetos direcionados à área educacional para mudar um pouco o conceito da sociedade sobre... Com certeza, nós devemos ter. bom, eu acredito que muitos jovens LGBTs acima de 12 anos sofrem sim bullying, sofrem preconceito numa escola e muitas vezes abandonam a escola por preconceito com medo de apanhar, medo de agressões verbais, também por ser LGBT. E eu acredito que precisamos sim ter projetos que olhem para os jovens acima de 12 anos nas escolas. O senhor que acompanha esse público LGBT aqui em Santa Maria, pelo que o senhor nos relatou, já acompanha e tem uma proximidade com esse público há algum tempo. Qual é a principal demanda desse público? Qual é a principal dificuldade enfrentada para esse público? Além do preconceito vivido, qual é a principal dificuldade? É a geração de trabalho e renda? É a inserção no mercado de trabalho, nos bancos escolares, permanecer na escola? Qual é o principal gargalo, a principal dificuldade desse público? Na saúde, em primeiro lugar, na saúde, muitos LGBTs procuram a saúde e tem muitos servidores que são despreparados para atendê-los. tanto na saúde quanto na segurança, muitas vezes, na educação, nas escolas, como a gente vinha falando, da educação, e realmente algumas situações de despreparo. Vereador, o senhor participou no dia primeiro, tivemos a sessão preparatória, que foi de posse dos 21 vereadores, e depois nós tivemos a sessão, a primeira sessão que foi a sessão de eleição, da nova mesa diretora e definição de outras pautas. Eu não sei se o senhor participou da primeira comissão representativa também aqui no parlamento, ocorrida há pouco, mas eu queria saber, como é que foi esse primeiro contato com as sessões e aqui, no gabinete, recebendo a população, na Câmara de Vereadores, como é que foi esse primeiro contato? era o que o senhor esperava ou o senhor teve alguma surpresa? Bom, para todos aqueles, assim, para mim, tudo é muito novo, e eu não tenho tanto o hábito de falar muito bem, até porque, para mim, como eu falei, tudo muito novo, então eu não tenho aquele hábito de falar tão bem quanto meus colegas de bancada, alguns que já estão aqui há algum tempo, que foram releitos, alguns novos, então, para mim, tudo é novidade, tudo eu estou conhecendo, mas pode ter certeza que eu tenho muita força de vontade de aprender. E eu estou aqui com todo o meu coração querendo fazer um trabalho digno e transparente para a nossa cidade. Vereador, o senhor é um dos treze vereadores que compõem essa renovação na Câmara de Vereadores, dos vinte e um vereadores, oito se reelegeram e treze são novos, como o senhor que está ocupando pela primeira vez um mandato aqui na Câmara, primeira vez até que concorre, e tivemos outros, tem outros vereadores que também já foram vereadores, já estiveram aqui ocupando uma cadeira, não estavam na última legislatura e retornaram ao Parlamento Municipal, foram eleitos na última eleição municipal de novembro de dois mil e vinte. Na sua visão, na sua opinião, o que o senhor atribui a essa grande renovação que o Parlamento Municipal teve nas últimas eleições? Para mim, o povo, ele demonstrou que eles estão, sim, querendo renovação, que eles queriam essa renovação, e na urna eles mostraram que a renovação era a prioridade para Santa Maria. E eles, acredito também que nossos eleitores esperam muito desses novos. Eles têm a esperança e a fé que muitas coisas venham mudar dentro da Câmara Municipal de Santa Maria. Vereador, o senhor integra duas comissões. Uma dessas comissões é a Comissão de Educação, Cultura e Lazer, que o senhor tem como colegas, como companheiros nessa comissão, a vereadora Lucie Duarte, o vereador Danclar, Jesus Rossato, o senhor, o vereador Antônio Elmar de Oliveira, Givago Ribeiro, Manuel Bade, Getúlio e o vereador Getúlio Vargas. O que o senhor pretende que seja a sua atuação nessa Comissão de Cultura, Educação e Lazer? O senhor disse que a cultura é uma das temáticas prioritárias do seu mandato que o senhor quer trabalhar através de projetos e ações. Como o senhor pretende trabalhar nessa comissão quando ela retomar a partir de fevereiro, quando terminar o recesso parlamentar? E como o senhor espera que seja a atuação nessa comissão durante o ano de 2021? Bom, eu quero trabalhar com os pais, com os jovens na educação, porque eu acredito que os pais têm que estar inseridos junto com os jovens para criar projetos para fazer que eles entendam que a gente precisa fazer que eles estejam inseridos junto para a formação desses jovens. fazer um trabalho também nos ginásios, nos ginásios, ocupando as praças, muitas praças abandonadas hoje em Santa Maria, ocupando essas praças, buscando verbas para reabilitação dessas praças e quero também fazer que tenha oficinas, oficinas para os jovens. oficinas para qualificação dos jovens. Qualificação, exatamente. Vereador, uma outra comissão que o senhor integra, cada vereador integra duas comissões, o senhor integra a comissão de direitos humanos, de cidadania e direitos humanos, que o senhor tem como colegas o vereador Givago Ribeiro, a vereadora Marina Calegaro, a vereadora Ademar Pozzobon, a vereadora Adelar Vargas, vereadoras Roberta Leitão e Lucie Duartes. Direitos humanos que o senhor relatou também, que pretende que seja uma das temáticas que o senhor trabalhe durante o seu mandato. Também é a mesma coisa, como o senhor, o que o senhor espera dessa comissão, uma comissão que nos últimos anos vem trabalhando muito, questões como combate ao racismo, combate ao feminicídio, também a violência, o preconceito contra a comunidade LGBT e assim por diante. O senhor pretende dar sequência a esse trabalho já desenvolvido em anos anteriores? Claro, com certeza. Até porque Santa Maria também teve muitos casos, como o feminicídio, como você falasse na nossa conversa anterior, sobre as trans até mesmo que foram assassinadas nas ruas. A gente precisa, sim, contra o racismo, defender, estar lutando e também trabalhar com o direito humano, para mim, vai ser um privilégio. Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, mas eu queria que o senhor antes dissesse ao público, ao telespectador que nos assiste agora nesse momento, os canais, o seu gabinete, o número do seu telefone e os canais de contato, para contato direto com a população que o seu mandato tem. Bom, obrigado a todos os meus eleitores, a toda a população de Santa Maria, aos 2.175 eleitores que acreditaram, me deram a oportunidade de estar aqui sentado numa cadeira, representando vocês. O meu gabinete é o número 16, no segundo andar, estarei de portas abertas, juntamente com meus assessores, para ouvir, escutar e atender vocês, Santa Mariense. telefone 999-569-681, estaremos de disposição para acolher todos vocês, para nós fazer um trabalho juntos por uma Santa Maria mais forte e melhor. vereador, mais uma vez, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite de imediato, ter vindo aqui falar um pouco mais sobre as suas ideias, sobre as suas propostas e também mostrar um pouco quem é o cidadão, a pessoa, Rodinei Rodrigues, além do vereador. Muito obrigado. Obrigado e um feliz ano novo para todos nós. Lembrando que o expediente da Câmara de Vereadores, nesse período de recesso que se estende até o dia 19 de fevereiro, acontece de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e também agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. E aí – Legenda por Sônia Ruberti